Pesquisadores da UFSC, olha essa história, descobriram que o novo coronavírus já circulava na capital desde novembro do ano passado, antes da confirmação dos primeiros casos no Brasil, que apareceu lá por fimzinho de fevereiro, início de março, não é? Partículas do vírus foram encontradas na rede pública de esgoto. Ele chegou bem antes do que a gente imaginava. Foi na região central de Florianópolis que a amostra foi coletada, em uma rede pública de esgoto captado das residências. É um esgoto bruto, então é esgoto que é das residências que é lançado diretamente na rede coletora de esgotos. Amostras mensais foram mantidas congeladas e a análise só começou a ser feita em meados de maio e junho. É que os pesquisadores da UFSC não buscavam a presença do vírus da Covid-19, mas no laboratório descobriram que ele já circulava na cidade antes mesmo que imaginássemos. O estudo aponta este como sendo o primeiro relato da doença nas Américas. Isso porque os chineses identificaram a presença do vírus em redes de esgoto em outubro do ano passado. E aqui, a primeira amostra positiva é de novembro, um mês depois. E os testes mostram o quanto a carga viral aumentou de novembro de 2019 a março deste ano. Lá no começo, o primeiro positivo, que foi 27 de novembro, nós tínhamos cerca de 100 mil partículas virais circulando por litro de esgoto nessas coletas. E nós chegamos lá em março com um milhão de cópias desses alimentos do vírus avaliados por litro de esgoto. A pesquisadora esclarece que o material foi coletado em um posto de inspeção da companhia de água, que leva ao sistema de tratamento. E que não há conclusões no estudo sobre a transmissão da doença pela água ou esgoto. A infecciosidade do vírus, ela não pode ser afirmada baseada num teste molecular por si só. Mais à frente, o estudo pode contribuir nas estimativas quanto ao número de infectados por região e a entender a dimensão da pandemia.